Pode parecer que, pelo menos no Brasil, todos têm a liberdade religiosa respeitada, mas nem sempre é assim. A discriminação por causa da fé ainda existe e tem também quem perde direitos e benefícios para poder seguir a crença. Em São Paulo, há o Dia da Liberdade Religiosa, lembrado, em 25 de maio. A UAB do Estado se reuniu nesta semana para discutir o tema. Então nós vamos ver os casos que acontecem no nosso país e como eles vão parar na justiça. A universitária Geice, que cursa o quinto período de fisioterapia, perdeu o benefício de 75% que tinha da Bolsa de Estudos depois de voltar de uma missão religiosa em Brasília. A estudante é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela acredita que foi vítima de discriminação religiosa. Acredito que é um comportamento um pouco radical, já que a faculdade também tem valores, é uma faculdade religiosa. E por que não manter, no caso, a Bolsa, já que eu também estava lutando por algo religioso. Ricardo Serqueira, advogado de Geice, que também pertence à mesma religião, está inconformado com a postura da universidade. Segundo ele, o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito à liberdade religiosa, não foi respeitado pela direção da escola. O primeiro passo é conscientizar a universidade que a Geice tem direitos constitucionalmente assegurados. Então, se ela suspendeu o seu curso por um motivo religioso, a universidade tem que estar sensível a isso. Então, o primeiro passo é notificá-la para que ela possa se manifestar. Se a sua manifestação for uma manifestação no sentido de impedi-la a continuidade dos estudos com o benefício que ela já tinha, então, um mandado de segurança ou mesmo uma medida administrativa é perante o MEC. Outro caso suposto de discriminação religiosa foi do estudante Magno Moacir. Há dois anos, o adolescente sofreu perseguição religiosa dentro da sala de aula, em uma escola pública de São Paulo. De acordo com o advogado, a professora e os colegas zombaram da religião que frequenta e o humilharam com apelidos pejorativos. Pressão psicológica que prejudicou o estado emocional do estudante. Eu estava num estado de conflito entre toda essa situação, então, eu não tive reação. Eu tive que me apoiar no meu parentesco, no meu pai e com a minha família. Qual foi o pior momento, Magno? A perca de identidade. Você não conseguia se encontrar. Você precisava da ajuda de outro para você se auto-reconhecer. Logo que aconteceu o bullying e ele veio ao meu conhecimento, nós levamos o assunto a duas esferas. Uma, a inquérito dentro da delegacia de educação e o outro, a abertura de um inquérito criminal por crime de intolerância. Lastimavelmente, o Brasil entende, como recentemente nós tivemos, uma decisão de que as religiões de matriz africana, Umbanda e Candomblé, não seriam religião e sim uma manifestação religiosa. Para o pai de Magno, a situação que o filho passou é de revolta e de constrangimento para a família. Qual foi a primeira reação quando o senhor soube dos fatos? A primeira reação foi uma reação de agressão, uma reação de humilhação, uma reação de ver a minha família sendo degenerada, um filho perdendo sua própria identidade. Essa semana, advogados da UAB de São Paulo trouxeram para a discussão, mais uma vez, o tema Liberdade Religiosa. Então, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB, que nós presidimos aqui, está honrada com os convidados que vieram e nos ensinaram muito sobre a possibilidade de conviverem as religiões harmonicamente no seu ambiente de trabalho e na relação empregado e empregador. Além de advogados, a reunião contou com desembargadores e também com o presidente de honra da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. A intolerância religiosa ainda existe, embora as pessoas insistam em não vê-las. Nós não avançamos tanto, não. As nossas conquistas são recentes e tem muita coisa para fazer ainda. Ele está em primeiro lugar na estatística de países em que a legislação, e que não há uma legislação discriminatória. E a liberdade religiosa espelha essa liberdade cultural, essa multiplicidade cultural que temos aqui no Brasil. Como você já viu, está com a gente aqui no estúdio hoje a doutora Damaris Mouracu. Ela é a presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB de São Paulo. Doutora Damaris, casos como esses que a nossa reportagem encontrou são comuns aqui no Brasil? Hélio, embora nós vivamos num estado de direito, um estado amplamente democrático, mas eu posso até afirmar hoje, resultado de uma experiência vivenciada nos últimos anos, de que ainda são muito recorrentes os casos de intolerância religiosa no Brasil, notadamente em São Paulo, que reúne uma diversidade religiosa impressionante. Certo. Agora, doutora, quem se sente discriminado ou desrespeitado por conta da fé que professa, deve agir de que maneira? Bem, a legislação brasileira, a Constituição Federal, assegura, no artigo 5º, onde estão os nossos direitos e garantias fundamentais, assegura no inciso 6º e 8º, amplamente, a liberdade religiosa, de crença, de consciência, protege os locais de culto e suas liturgias, e diz que ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa. Portanto, do ponto de vista do nosso ordenamento jurídico, nós estamos protegidos para escolher, manifestar e nos organizar religiosamente. Então, veja, eu penso que garantia não nos falta. O que está faltando, e é o que mais me preocupa, é a efetividade do direito. Eu preciso que o direito, ele seja prático, que o cidadão possa alcançá-lo e exercê-lo. Agora, essa garantia do direito, imagino que ela seja garantida pela justiça, mas o problema não está até chegar à justiça, está no convívio social. Sim, inclusive a UAB, ela tem pensado exatamente no trabalho preventivo, para que os conflitos não cheguem ao judiciário. Não precisamos judicializar todas as coisas para resolvermos os nossos conflitos. Então, nós buscamos fazer um trabalho educativo. As pessoas precisam ser educadas em respeito, em tolerância, em convivência, em acomodação. São duas palavras, Hélio, que nós vamos precisar enfatizar no que diz respeito à liberdade religiosa. É acomodação e cooperação. Nas relações de trabalho, é acomodação. Na convivência, nos espaços da sociedade, é cooperação, para que o outro exerça livremente sua crença. Sim. No caso, a gente viu ali alguns casos de estudantes que passaram por problemas em instituições de ensino. E, conforme até os próprios advogados reportaram ali para a nossa equipe, isso está resguardado pelo direito já. No caso de trabalhadores, doutora Damares, eles têm os mesmos direitos reservados, por exemplo, para folgas em dias que são, de acordo com a sua crença, dias de guarda? Bem, a legislação fala que ninguém será privado de direitos em razão de sua crença religiosa. O trabalho é um direito, o acesso ao trabalho é um direito social garantido. Bem, então vamos ver. Ninguém será privado de direitos em razão da sua crença. Como harmonizar isso? A CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, diz que o descanso do trabalhador será preferencialmente aos domingos e não obrigatoriamente aos domingos. Pegando esse gancho da legislação, eu entendo que é possível prestigiar a crença de um funcionário acomodando a sua situação, ou num dia ou no outro, de descanso semanal. Desde que haja um acordo, uma conversa amigável entre funcionário ou pretendente à vaga e a empresa, isso pode ser resolvido. Sim, e não é só isso. Eu falei de dias de guarda, mas é preciso acomodar nas relações de trabalho roupas que se vestem, costumes, dietas alimentares, não é? A própria forma de se expressar, de se comportar. E muitas pessoas são discriminadas no ambiente de trabalho pela roupa que usa, pelo cabelo que usa, pela forma como fala e como se comporta. Ou como se alimenta. Enfim, o leque é muito amplo. É muito amplo. E tudo isso está reservado dentro do direito constitucional. A pessoa, doutora Damares, que enfrenta situações como essa, existe um caminho mais fácil para tentar resolver essas situações, ao invés de buscar a justiça, quem sabe, uma forma mais amigável de resolver esses problemas? É o que nós mais temos recomendado. Diante de uma situação que envolve esta acomodação em razão da crença religiosa, é preciso dialogar. A recomendação é, os ideais devem ser pacifistas. Não devemos, no primeiro momento, já estabelecer o conflito. Pelo contrário, dialogar, fundamentar a sua crença, tudo com cortesia, tudo buscando a concretização do Estado brasileiro, inclusive, que é assegurar a dignidade das pessoas e assegurar a paz para todos. Certo, entendi. Eu gostei da sua fala de acomodação, de apaziguamento, mas isso também tem que vir da parte que se sente ofendida também, não é? Eu imagino sem tentar sobrepor o seu direito sobre a consciência alheia também. Sim, porque, veja, você tratar da liberdade religiosa de forma a impor isto aos outros é problemático. Embora eu tenha o direito de exercer a minha crença e não ser privado de direitos em razão dela, mas eu tenho que me comportar com bom senso, com cortesia, buscando harmonizar. Então, por parte do religioso, é preciso também exercer o dever de cortesia. De diálogo e de promoção da paz. E ambas as partes precisam se comportar dessa maneira. Com certeza. Bom, como você sabe, a Rede Novo Tempo, ela tem uma mantenedora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e essa religião tem um departamento exclusivo que trata da liberdade religiosa. E é isso que nós vamos conferir agora na reportagem de Márcia Ebbinger. O que é liberdade para você? É provável que seja exatamente o que encontramos no dicionário como definição dessa palavra. Capacidade de escolher, independência, autonomia. Podemos explorar essa palavra em diversas áreas. Uma delas é a liberdade religiosa. A liberdade religiosa é um dos itens registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. O artigo 18 diz claramente, É por isso que a Igreja Adventista crê que a liberdade religiosa é um dos direitos fundamentais do ser humano e defende fortemente a separação entre Igreja e Estado. Essa separação oferece condições para cumprirmos o que Jesus disse, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi também a preocupação com a liberdade religiosa que fez nascer um dos primeiros departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No fim do século XIX, em 21 de junho de 1889, os líderes adventistas fundaram a Associação de Liberdade Religiosa Nacional. Eles assinaram uma declaração de princípios que incluía a seguinte explicação. Acreditamos que é o certo e que deve ser o privilégio de todo homem adorar de acordo com o que dita a sua própria consciência. Em seguida, nasceu o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. O objetivo desse departamento é manter a liberdade religiosa com ênfase nas liberdades individual e de consciência. E é por isso que estamos aqui, no Congresso Nacional em Brasília, realizando o primeiro Fórum Sul-Americano de Liberdade Religiosa. Eventos e mais eventos na América do Sul e no mundo são realizados constantemente por esse Departamento de Liberdade Religiosa. Tudo isso porque a Igreja se preocupa com a liberdade religiosa. E preocupar-se com a liberdade religiosa não é preocupar-se apenas consigo mesma, é preocupar-se com todos. Se eu quero liberdade para mim, eu tenho que defender a liberdade para todos. Além desse departamento, em 1893, foi organizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia a Associação Internacional de Liberdade Religiosa. A IRLA tem representação permanente nas Nações Unidas e organiza conferências, congressos, festivais de liberdade religiosa, além de ter muitos livros publicados sobre o assunto. Bom, a gente se despede então da doutora Damaris Kuh Moura. Muito obrigado doutora, aliás, inverti. Doutora Damaris Moura Kuh, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Foi um prazer recebê-la. Hélio, só queria fixar três palavras no trato desse direito. Respeito, sobretudo, cooperação e acomodação. O direito está garantido. Nós precisamos agora exercer estes critérios para que o direito seja efetivo. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa do Especial. Prazer é nosso, doutora. E no próximo bloco, inovações. Está chegando a hora em que os carros vão conversar e ajudar no trânsito. Nós voltamos em dois minutos. E no próximo bloco, inovações.